Eu quero lhe pedir, ó meu Senhor Que atenda essa minha oração E faz de mim um grande vencedor Ter uma vida abençoada, cheia de unção Pois tu és a minha roça, enche-me com teu poder Senhor, muda minha história, eu não aguento mais sofrer Refrigera minha alma, resplandece o meu viver Só tu és o meu caminho, só contigo vou vencer E eu vencerei, em nome de Jesus E essa prova que eu estou passando, não vai passar E eu vencerei, pois Ele me conduz Passo a passo encontrarei a luz E pra sempre, meu Jesus, eu vou te adorar Pois tu és a minha roça, enche-me com teu poder Senhor, muda minha história, eu não aguento mais sofrer Refrigera minha alma, resplandece o meu viver Só tu és o meu caminho, só contigo vou vencer E eu vencerei, em nome de Jesus E essa prova que eu estou passando, não vai passar E eu vencerei, pois Ele me conduz Passo a passo encontrarei a luz E pra sempre, meu Jesus, eu vou te adorar E eu vencerei, em nome de Jesus E essa prova que eu estou passando, não vai passar E eu vencerei, pois Ele me conduz Passo a passo encontrarei a luz E pra sempre, meu Jesus, eu vou te adorar